Então, eu vou retomar um pouco o assunto das rotações, que foi iniciado na outra aula. Eu vou repetir em parte, explicar um pouco mais em detalhe. Então, começando pela cinemática. Por que é necessário a gente falar das rotações? Bom, imagina que a gente tem um disco e a gente tem dois pontos nesse disco, eles estão alinhados com relação ao centro, então uma linha que passa por um, passa por outro, uma linha radial. O disco gira, então esse ponto vem para cá, esse ponto vem para cá. Então, eles continuam alinhados, eles estão fixos em cima do disco. Mas vocês podem ver que o movimento de cada um deles não é um movimento retilíneo. E além disso, nota que o verde percorre um caminho maior do que o vermelho. Se tivesse um outro ainda intermediário, percorreria um caminho que tem uma distância entre a do vermelho e a do verde. O que acontece é que a distância percorrida por cada um deles é diferente. Quanto mais longe ele estiver do centro, maior vai ser a distância percorrida. Então, é difícil, imagina que são pessoas caminhando numa praça circular, a pessoa verde teria que caminhar muito mais rápido para chegar junto no outro lado com relação a pessoa vermelha ou com relação a uma outra pessoa bem central. Então, cada um deles tem uma velocidade, vou botar assim, a velocidade do verde é maior que a velocidade do rosa, que é maior que a velocidade do vermelho. Mas todos eles fazem uma volta completa ao mesmo tempo. Então, o mesmo ângulo que eles estão descrevendo é o mesmo. Então, seria mais interessante, é mais interessante a gente tentar descrever o movimento desses objetos em termos de variáveis angulares, quer dizer, um ângulo de início, um ângulo final e um deslocamento angular. Como que a gente faz isso? Bom, vamos pensar nas definições de ângulo. Então, eu tenho um objeto aqui que é descrito por uma distância. Vou colocar uma distância R, que é essa distância até o objeto, e um ângulo. Esse objeto está se movendo com uma distância fixa com relação à origem, quer dizer, ele está se movendo num círculo, o raio continua fixo e ele vem daqui até aqui. Então, agora ele está, eu vou botar ângulo inicial e ângulo final. Ele continua a mesma distância, mas agora é outro ângulo. Então, vou só fazer rapidamente o desenho de novo para ficar mais claro. Ele estava aqui com esse ângulo, digamos assim. E, olha, a distância continua a mesma, então, ele veio para cá com esse ângulo. A distância dele até a origem continua a mesma, quer dizer, ele está executando um círculo, um movimento circular. Então, a gente poderia falar no deslocamento dele, mas, no caso, o deslocamento angular, que seria Δθ final menos inicial, ou na notação que a gente usava antes, θ menos θ zero, ou θ final menos θ inicial, como vocês preferirem. Mas, a ideia é que da onde ele parou, menos da onde ele saiu, é o deslocamento angular. Da mesma forma, e daí agora a gente vai fazer de maneira bastante análoga ao que a gente fez no movimento retilíneo uniforme, né? A gente também pode definir velocidade angular. Que vai ser o quê? Deslocamento por tempo. Então, eu estou pensando que entre ele vir daqui até aqui, transcorreu um certo intervalo de tempo. Aí, isso eu chamo de ômega. Vamos só pensar um pouco, retomar um pouco a questão dos ângulos, né? Quem não lembra disso, claramente, volta lá na aula de ângulos e trigonometria e coisas parecidas, né? Que tem uma aula que faz uma revisão de todos esses conceitos, né? Como que a gente mede um ângulo? Eu tenho uma fatia de pizza. Como que eu meço o ângulo dessa fatia de pizza? Eu meço o arco. Divido pelo raio. Isso é uma distância, pego uma fita métrica, meço uma distância. Isso é uma distância, pego uma régua, meço essa distância. E isso, por isso, vai me dar o ângulo em radianos. Por que que eu estou dizendo, falando assim, de maneira, pega uma fita métrica e mede? Porque a gente está acostumado a falar nos ângulos a partir da convenção dos graus, né? Ah, isso é zero, isso é 90, isso. Tudo bem, isso funciona para outras coisas, mas na geometria, vamos deixar isso de lado por enquanto. De vermelho. Tá? Vamos esquecer os graus, por enquanto. Por que que a gente vai esquecer os graus? Porque, em geometria, é muito mais simples partir da definição dos ângulos em radianos. Por quê? Porque é simplesmente uma distância, se tem 4, 5, 6 centímetros, 7, 8, 9, 10 centímetros, divide centímetro por centímetro, vai te dar uma proporção, certo? Então, o ângulo vai te dar uma proporção entre o arco e o raio. Como isso não tem unidade, porque a gente está dividindo metro por metro, centímetro por centímetro, unidade de comprimento por unidade de comprimento, a gente costuma anexar a palavra radiano para dizer que aquele número que está aparecendo ali... Esse número que está aparecendo aqui se refere a essa razão da definição dos ângulos em radianos. Aqui, nesse caso, está me dizendo que o arco tem uma vez e meia. Então, olha, se eu pudesse... Vou usar a folhinha como unidade de medida, tá? Significa que o meu arco vai ter uma vez e meia. Então, vou fazer de maneira aproximada, né? Só para a gente pensar na ideia. O meu arco vai ter uma vez, uma vez... Olha, aqui está o meu raio. Isso aqui é o meu raio. Tá? O meu arco vai ter uma vez... E meia... O raio. Então, isso aqui... É 1.5 radianos. Tá? Meu desenho está ruim, mas eu acho que vocês entendem a ideia. Então, é muito simples medir ângulo dessa forma. Tanto na maneira prática, pegar uma fita e medir o ângulo de um pedaço de pizza, por exemplo, ou de bolo. Né? E também é muito fácil geometricamente trabalhar com isso. Porque se eu tenho... Se eu tenho o raio e o ângulo... Vou botar a definição aqui em vermelho. Se eu tenho o raio e o ângulo... Eu multiplicando o raio e o ângulo... Eu tenho o comprimento do arco. Então, fica muito simples de transferir as medidas, né? Eu tenho isso, isso, quero isso. Tenho esses dois, quero esse. E assim por diante. Tá? Isso vai ser muito útil nas nossas definições de ângulos. Porque a gente está usando comprimentos. Então, é muito mais simples do que trabalhar com graus. Que a ideia dos graus é útil para a gente pensar, porque é muito fácil de memorizar. Né? Por quê? Porque a gente sabe que um ângulo reto é 90, né? E daí, 2, 180, 270, 360 e tal. Mas para fazer contas, não é muito simples. Tá? Qual é o tamanho do arco? Qual é o tamanho do arco? Quer dizer, qual é esse tamanho? Para uma fatia de pizza que tem 10 centímetros de raio e 30 graus. Então, vai ter que converter em radianos. Se eu tivesse te dado esse valor do ângulo em radianos, tu só multiplicava pelo 10. Tinha isso. Tá? Bom. Agora, só lembrando. Se eu pego toda a circunferência, o comprimento de toda a circunferência. Meço essa distância, pego uma fita métrica, boto em torno de um tonel. Meço toda a circunferência, divido pelo diâmetro. Qualquer circunferência. Isso dá quanto? 3, 14, 15, 9, 2, 6, 5, 4 e vai embora. Que para a gente não escrever sempre esse número e de mesmo a gente estando truncando ia estar sempre inexato, a gente chama de pi. Tá? Por que que assim não sabemos a estrutura do nosso espaço? Mas qualquer circunferência que tu fizer isso, vai dar esse valor. Quer dizer, numa circunferência... Então, se eu dividir pelo raio, toda a circunferência pelo raio vai dar 2pi. E por isso que a circunferência de todo... O perímetro de toda a circunferência é 2pi, é. Então, significa que cabem... 2pi dá 6 em alguma coisa. Cabem 6 raios aqui. 1, 2, 13 e um pouquinho, 13 e 14. E vai indo até fechar 6 e 28. Tá? Isso tudo está explicado nesse vídeo em que a gente revisou essas ideias, né? Então, essa velocidade angular... Média... Que eu estou chamando de ômega, né? É... Delta teta por delta t e logo ela vai ser dada... A unidade delas vai ser ângulo por tempo ou radianos por segundo. Tá? Então... Por exemplo... Um objeto que está andando a pi radianos por segundo... Está fazendo o quê? Saiu daqui... Daqui um segundo... Está aqui. Daqui dois segundos... Está aqui. Daqui três segundos... Está aqui. Quer dizer... Meia volta... Por segundo. Só que a gente mede em ângulos... E não em voltas. Tem outras unidades. Por exemplo... RPM... Rotações... Por... Minuto. O que significa? Se usa, por exemplo... Para designar rotações de máquinas, né? Bom... Então... Um RPM... Uma rotação por minuto... Uma rotação significa dois pi radianos. E um minuto, 60 segundos. Então, um RPM... Então, um RPM... É pi sobre 30 radianos por segundo. Também tem menos comum, mas tem CPS... Ciclos... Por segundo. O que é um ciclo? Uma volta completa. Então, se eu quiser saber quantas voltas está dando por segundo... Seria mais importante eu usar essa unidade. Então, um ciclo por segundo... Um ciclo, dois pi radianos por segundo. Então, um ciclo por segundo, dois pi radianos por segundo. Um ciclo por segundo. Um ciclo por segundo. Bom... Da mesma forma, eu posso seguir e definir aceleração... Angular. O que é aceleração? A variação da velocidade num intervalo de tempo. E isso eu chamo de alfa. Só que agora, como é a aceleração angular, é a velocidade angular. E em que unidade eu vou medir isso? Radiano por segundo ao quadrado. Então, a gente tem basicamente duas definições. Velocidade média, que é isso. Aceleração, que é isso. E a definição de média, definição matemática, final mais inicial dividido por 2. Então, se vocês lembram que a gente tinha umas equações muito parecidas. Vou colocá-las aqui. A gente tinha assim, velocidade média, aceleração, definição de média. E o que a gente fez com isso? A gente abriu uma delas. A gente abriu essa. Substituiu isso aqui dentro. Usou essa definição. Acabou naquelas três equações da cinemática. Da cinemática do movimento retilíneo, né? Depois substituiu, isolou o tempo aqui, substituiu na outra. Acabou com uma que não tinha o tempo envolvido. Bom, se a gente faz um procedimento exatamente análogo a esse, só que agora com todas as grandezas angulares, a gente vai acabar com equações idênticas a essas, só que nas grandezas angulares. Então, vamos fazer uma analogia entre as duas coisas, né? Movimento retilíneo uniformemente variado, movimento circular. Então, aqui a gente tinha distância, aqui a gente tem distância angular. Aqui a gente tinha velocidade, aqui a gente tem velocidade angular. Aqui a gente tinha aceleração, aqui a gente tinha aceleração angular. Com quais são essas definições? Se eu estou falando de média ou não, daí depende do contexto. Certo? Então, da mesma maneira, então, o que eu poderia fazer aqui, né? Eu poderia pegar essa equação, ou essa equação e escrever assim. θ é igual a θ zero mais velocidade vezes t, tá? E o que é velocidade média sobre 2? Então, eu substituiria aqui. Mas, por outro lado, eu sei que ω é ω zero mais α t por essa equação. Então, essa equação ficaria... Aqui fica ω zero t. Como tem 2, ω zero corta aqui. Aqui fica 1 meio de α t². Quer dizer, eu acabo com uma equação análoga à que eu tinha antes. Eu fiz rápido, porque é exatamente o mesmo procedimento que a gente fez anteriormente para as variáveis lineares. Que é o que a gente tinha antes. Certo? E da mesma forma que eu tinha isso. E, finalmente... Então, aqui, o movimento linear. Aqui, o movimento angular. Tem uma analogia... Na verdade, é construído assim, né? Para ter uma analogia completa entre os dois tipos de movimento. De maneira que a descrição é a mesma, só que um em variáveis lineares e o outro em variáveis angulares. Então... Bom... Existe uma pequena diferença no movimento angular ou uma aceleração adicional no movimento angular que a gente vai discutir logo em seguida. Então, essa é uma particularidade. Mas, antes disso, vamos pensar entre a relação entre as variáveis lineares e angulares. De novo, a nossa definição de ângulo. Então, por definição... Isso é isso. Então, a gente tem que essa distância, esse comprimento, é igual ao ângulo vezes esse comprimento. Tá? Bom... Ou se preferirem... Assim. Bom... Num deslocamento, né? Então, supondo que o R é constante, quer dizer, eu estou andando em um círculo, se eu faço um deslocamento angular, aí isso vai corresponder um deslocamento linear. Agora, se eu divido as duas equações pelo intervalo de tempo transcorrido, isso, o que é uma distância em um certo tempo? É a velocidade. O raio permaneceu constante. Tá? A maneira mais precisa, correta de fazer isso é a gente pegar essa equação e derivar ela com relação ao tempo. Tá? Então, o derivar seria fazer isso que eu estou fazendo, mas com o limite do Δt indo para zero. Quer dizer, o Δt muito pequeno, que seria o equivalente a uma derivação. Mas a gente, como vocês ainda não estão plenamente capacitados no cálculo diferencial integral, a gente está fazendo de uma maneira mais compreensível para vocês. Então, a gente tem essa relação. Olha, o que ela está me dizendo? num certo movimento, tá? Numa roda que está girando, imagina que eu tenho uma roda que está girando com velocidade angular constante. Qual vai ser a velocidade de um objeto que está a uma certa distância do centro? Vai ser isso. Esse objeto tem uma velocidade que vai ser dada por isso. Quanto mais longe ele estiver do centro, quanto maior o raio dele, maior a velocidade linear dele. É o que a gente falou lá no começo. Eu não coloquei os vetores, mas instantaneamente... e os vetores vão mudando continuamente de direção. Certo? Então, outra maneira da gente colocar essa equação é assim, né? Isso me diz que se eu tenho... Vou fazer um círculo maior. Eu tenho vários formigas aqui em cima de um disco que está girando. Elas não precisam estar alinhadas, né? Cada uma delas tem uma certa distância. Cada uma delas tem uma velocidade. Elas estão fixas no disco e o disco está girando. Certo? Elas estão fixas e o disco está girando. Cada uma delas tem uma velocidade. vetorialmente ou em módulo é essa que é maior que 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 essa. Se eu dividir a velocidade da 1 pela distância que ela está vai dar igual à velocidade da 2 dividido pela distância que ela se encontra do centro que vai dar igual à velocidade da 3 dividido pela distância da 3 que vai dar igual à velocidade da 4 dividido pela distância da 4 e tudo isso dá uma constante que é ômega. Então, por que a gente descreve o movimento por ômega? Porque justamente ele é uma grandeza que é igual para todas as partículas que estão se movimentando junto no disco que estão realizando o mesmo movimento circular. Então, a gente tem essa relação se eu derivo de novo o raio é sempre constante eu estou pensando no movimento circular o que define um círculo é o raio ser constante então, de novo se eu derivo essa equação com relação ao tempo isso dá uma aceleração isso dá uma aceleração então eu tenho relação entre as variáveis angulares e as variáveis lineares bom eu disse que tem dois tipos de aceleração então a gente vai ter que discutir um pouco essa característica bom como assim dois tipos de aceleração que aceleração é essa? essa aceleração é o seguinte um objeto está aqui com uma certa velocidade o que essa aceleração se existe alfa se alfa é diferente de zero significa que delta ou ômega é diferente de zero ou seja está aumentando o ômega ou diminuindo mas vamos pensar em aumentando vou dar o exemplo com o ômega está aumentando então v aumenta ou diminui vou colocar tudo para ficar correto então significa que daqui um pouco ele vai chegar aqui ele está aqui daqui um pouco ele vai chegar aqui e a velocidade dele está maior vou exagerar a diferença em módulo lembre isso são vetores eu não estou fazendo a discussão vetorial ainda de todas essas equações mas todos todos esses objetos são vetores então em módulo ela cresceu isso significa que deve ter uma aceleração agindo nesse sentido e por isso a gente chama essa de aceleração tangencial certo por que que eu digo que tem dois tipos de aceleração então o que que a aceleração tangencial faz modifica modifica o modo de ver isso é o modo de ver por que que eu digo que tem duas acelerações vamos pensar de novo numa partícula se movimentando imagina que isso é um círculo meu desenho não está bom ela está aqui v daqui um certo instante ela está aqui se eu penso vetorialmente é outro vetor por que que é outro vetor porque ele mudou esses vetores não são iguais se eu fizer um menos o outro aqui está v aqui está v linha a diferença entre eles mesmo que importante mesmo que o modo deles seja o mesmo mas o vetor mudou está claro aqui que se eu subtrair um do outro eu tenho um vetor então imagina que transcorreu um certo ângulo vamos pensar que essas coisas para isso funcionar bem vamos pensar que essas coisas são muito pequenas então transcorreu um certo ângulo muito pequeno dθ vamos começar a usar um pouco as ideias e a notação das diferenciais então eu tinha o ângulo aqui eu peguei esse vetor eu coloquei ele aqui só para a gente fazer essa ilustração se o dθ é bem pequeno isso que mudou isso que mudou eu posso chamar de dv se vocês ainda estão confusos com as diferenciais pode pensar sempre que isso é um dθ um dv em que o dv é bem pequenininho mas isso é um triângulo quando isso é muito pequeno eu posso aproximar isso por um arco então quanto que vai ser o dv vai ser a largura do raio vezes o dθ certo estou usando aquela mesma definição qual é o tamanho disso é isso vezes o ângulo por que tem que ser pequeno porque isso aqui é uma reta mas então quando é bem pequeno esse arco se confunde com a reta por isso que eu estou dizendo que tem que ser dθ e dv agora então derivando isso com relação ao tempo o que que é isso? a aceleração como o módulo é constante continua igual dθ dt bom, desculpa eu vou colocar para ficar claro para vocês isso é o a dθ dt é um ômega mas eu já sei que ômega também é v sobre r então eu já sei daqui que ômega é v sobre r então eu também posso escrever isso ou seja que aceleração é essa agora? bom, essa aceleração não está mudando o módulo o que que ela está fazendo? está mudando a direção e sentido então aonde que ela está agindo? ela deve estar agindo aqui e por isso ela é chamada de aceleração radial ou centrípeta centrípeta significa em direção ao centro agora notem uma coisa muito importante da cotação essa aqui nem sempre existe nem sempre existe por quê? porque se o objeto está girando com velocidade constante o módulo é igual se não modifica o módulo não modifica v não tem v não tem a não tem a não tem alfa agora agora essa aceleração sempre existe ou sempre é diferente de zero no movimento circular porque porque é justamente essa aceleração que faz com que o movimento circular aconteça vamos pensar melhor o que seria essa aceleração? vamos pensar num exemplo prático dessa aceleração eu tenho uma pedra na ponta de um cordão que eu estou girando então eu tenho uma pedra amarrada num cordão num barbante que eu estou girando está aqui a minha mão que eu estou girando olha vou girar para o outro lado agora ele está aqui para ele fazer um movimento circular daqui um breve momento tem que estar aqui e depois aqui e depois aqui quem que está fazendo isso? quem está fazendo isso é a tensão no barbante a força que surge no barbante executada pela minha mão que faz com que essa velocidade mude continuamente essa aceleração radial ou centrípeta está me dizendo o seguinte bom se tem uma aceleração tem uma força então eu também poderia falar numa força radial ou força centrípeta que é está me dizendo o seguinte se eu quero fazer uma volta uma circunferência de raio R com uma velocidade V eu preciso produzir uma força dado por isso se a força for menor cortei o cordão aqui nesse ponto eu cortei o cordão o que que acontece? a pedra vem embora como que ela vai embora? movimento retilíneo uniforme primeira lei de Newton na ausência de forças o corpo executa movimento retilíneo uniforme então se eu quiser executar um movimento circular eu tenho que produzir uma aceleração radial ou centrípeta então ela é muito importante no movimento radial ela sempre vai existir tá e daí e a gente tem que pensar no significado das duas essa é uma particularidade do movimento radial que não existe no movimento retilíneo então vocês tem que pensar particularmente no significado dessas duas acelerações tá a seguir então a gente fala da dinâmica das rotações que é entender como funciona a força numa rotação é a força que importa depende onde eu aplico a força e daí a gente vai introduzir o conceito de torque e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.